a primeira aprovação cara de fato assim no concurso de carreira foi da pmba então eu estudava aí tinha uns colegas na faculdade e eles eram policiais porque as faculdades se você for analisar quando você entra é a maioria servidor público é tem um monte na minha maioria servidor público porque é porque quem tem condições de pagar com servidor público ou então filhão de papai ali colocava tal mas a maioria vida do povão é essa cara o cara ralou não tinha condições ali na época tal e só conseguiu acessar a faculdade de acesso ali cursar algo quando entrou no serviço público quando teve condições de pagar essa é uma realidade assim que às vezes muita gente não tem noção a maioria era servidor aí eu tinha um colega falar rapaz vai ser o concurso da pm sem entrar na pm tem que entrar na pm então eu falei eu quero cara mas é assim você tem que entrar tá entendendo e eu não 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 achava que eu conseguia passar de fato mesmo na faculdade no início ali foi difícil para mim né por causa da leitura tal livro mas assim aí eu estudava na faculdade mesmo a faculdade eu tava precisando para concurso casa ali e tal e estudei para esse concurso da pm e consegui eu fiz eu consegui na terceira vez inclusive eu fiz a pm ba a primeira eu tinha 17 acho que nem tinha 18 anos ainda abril nem sabia como é que era né então você vai lá se inscreve faz inclusive foi antes de pro exército aí fiz a prova não consegui mas eu vi que ficou não era um um sonho distante digamos assim entendeu tinha eu vi que tipo assim poxa mais duas questões aqui eu entrava ali como excedente então é possível falei é possível pm né aí fiz a segunda vez sem estudar já tava na faculdade mas eu não estudei o específico então é onde muita gente comete o erro né a eu vou fazer esse concurso aí mas não estuda cara acha que a eu sei eu já faço faculdade eu já sei alguma coisa aí você não estuda direcionado para aquele concurso perde em faculdade tem muito isso de fato tem muito eram os grupos que não eram de concurseiros era pessoal que só porque tava fazendo faculdade direito de ser se inscrevendo aqui só com a bagagem da faculdade aí eu faço faculdade eu vou tirar uma excelente nota leva pau cara entendeu leva ferro aí foi o que aconteceu comigo aprendi então quem tá acompanhando a gente aí já serve de exemplo né a é eu porque eu faço faculdade porque eu fiz isso aquilo eu abri o edital vou fazer sem estudar não estude antes tudo de antes ali é com base no edital né quando não tem edital aberto base no último edital e não espere sair edital para estudar né tem muita gente que fala bem espera sair o edital não vou não vai ter um concurso da PMBA né Luciano a quando sai o edital começa a estudar já tem gente estudando desde o último cara que perdeu tá continuando ali dois anos três é essa é assim concurso público assim nossa a gente fala um dia que fala muito isso aí nas lives tudo mais pessoal que esperando saiu edital para que a emoção aqui em paz tem gente tudo bem que tem algumas pessoas possuem mais facilidades do que as outras existem os pontos fora da curva e isso tá nunca estudei focado nesse concurso e passei acontece tá entendendo mas assim você pegar o povão bom vamos pegar a massa cara você tem que estudar ali o conteúdo E aí 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 E aí